Música 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 Vinga primeiro, chute a gente já sabe O chute a gente já sabe Vai, 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 vai Vem, 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 vem Isso, reúne o meu Sim, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Você! Não reclamava tudo é negro. Tá com dois. Pois não, essa pessoa é de quatro. Que é horrível! Vi está chamando de palmeiras. Passo de atireiro. Fica a chica. Fica a chica, Fica a chica, Fica a chica, Fica a chica. Resposta! 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 Resp Vai, 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 vai! Chute, 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 chute! Esse já tá bom, esse já tá bom! Manda até a barriga dele a boca fechada, e intensa, olha um chute, que é a luta de chute! Não chute, não tem válvula, não chute, não tem válvula! E aí, vamos lá. Coisa! 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 Igor, desce de novo, Igor, ele tá morto, Igor, Igor, desce é meu, vaiем, vai para a linha, desce é meu, deixa agora o meu jocador no fundo. O Novo, vai pra lá, vai pra luta, vai pra luta, vai pra luta. Obrigado. 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 E o vencedor, por vitória unânime, Borges Vermelho. Obrigado.